E atenção servidores municipais, porque a Prefeitura da Capital fez hoje um novo depósito da folha de pagamento do mês de novembro. Esta sexta parcela foi de R$ 1.680,00, a soma é de aproximadamente R$ 19.000,00, o que integraliza o salário de 72% dos servidores. Os outros 28% devem totalizar R$ 28 milhões, que prometem ser pagos até amanhã, dia 14 de dezembro.